Segunda parte, falando aqui do cantor Carlos Alexandre. No dia 30 de janeiro de 1989, o cantor se envolveu em um acidente na estrada estadual Rio Grande do Norte, 093, que liga os municípios de Tangará e São José do Campestre, na região da Borborema, Potiguar. Divisa das regiões agrésticas com Trairi e Rio Grande do Norte, quando havia saído de um show e seguia para sua casa em Natal. Na época, o cantor havia lançado recentemente o disco Sei, Sei, no seu repertório de sucessos. Encontramos canções gravadas por ele como Feiticeira, Cartão Postal, Sertaneja e A Cigania. O cantor morreu em 30 de janeiro de 1989, em um acidente de carro entre São José do Campestre e Tangará, quando voltava de um show em Pesqueira, no estado de Pernambuco. O velório ocorreu no ginásio de esportes da cidade e o enterro, que reuniu milhares de fãs, foi no cemitério Bom Pastor, no dia 31 de janeiro. Segundo matérias publicadas na época, ele foi sepultado ao som da multidão cantando a canção Feiticeira. Esse foi o final da segunda parte, falando da trajetória do cantor Carlos Alexandre. Estamos conectados. Já falei pra você... ... ... ...